A Morgana tá aí não? Nós vamos entrar num assunto muito sério que o SBT tomou como bandeira nesta semana, cobrando os atendimentos na saúde pública para as nossas crianças. Tudo isso foi motivado, claro, pela falta de leitos, a superlotação, que não é desta semana. Nós já estamos mostrando aqui, há pelo menos duas, três semanas, o aumento na procura por leitos de UTI na rede pediátrica e aí a complicação pela morte de duas crianças no último mês, a morte mais recente nesta semana. Por isso a gente entrou aqui numa cobertura especial para entender, primeiro o que está acontecendo, por que esta superlotação e depois, o que vai ser feito na prática para resolver? A Morgana tá comigo aqui, ela tá lá na frente do Hospital Infantil Joana de Gusmão, para denunciar, ela ouviu, inclusive, funcionários de lá, para denunciar essa situação da falta de estrutura, atendimento precário. A gente também vai entender o seguinte, o governador Carlos Moisés publicou nas redes sociais que abriria na frente do hospital, vamos lá, um ambulatório improvisado para acelerar a fila de atendimento. E nós vamos também, a partir de agora, entender o que a Prefeitura está fazendo para ajudar neste problema. Morgana, a partir de agora, tudo com você. Traga para a gente as informações que você colheu nos últimos dias, para responder à comunidade de Santa Catarina. Afinal de contas, a saúde pública do nosso Estado tem condição de atender as crianças? Morgana, contigo, bom dia. Fernando, bom dia. Bom dia para quem está nos acompanhando, para quem está em casa. Exatamente, a gente continua fazendo acompanhamento dessa situação tão complicada, porque, como você mesmo disse, é uma situação urgente e que, claro, precisa de resposta, sim. A gente está aqui em frente ao Hospital Joana de Gusmão, Hospital Infantil, aqui na capital, que vem também nesse mesmo sentido do cenário de superlotação de leitos de UTIs pediátricas de todo o Estado. Foi aqui nesse hospital que a gente mostrou ao longo dessa semana, dois casos de duas crianças em um mês que tiveram aí a morte, vieram a óbito em meio a esse cenário de caos na saúde. Por aqui agora, o atendimento na emergência está bastante tranquilo. Há pouco chegou um helicóptero do Corpo de Bombeiros, trazendo uma criança que veio de Santo Amaro do Imperatriz, de cinco anos ali, com um quadro grave para o atendimento aqui no hospital. A situação por agora é mais tranquila, mas a ocupação de leitos hoje aqui dentro do hospital é a mesma do que no restante do Estado, com ocupação acima de 90%. Olha, Fernando, hoje pela manhã a gente conversou com uma funcionária que atua aqui no hospital e que vem vivendo nesses últimos dias, nesse último mês, essa situação complicada que a gente está mostrando, que mostrou de paz na fila, de superlotação, e tão complicada. Segundo essa funcionária, essa é uma situação que já vinha sendo avisada há algum tempo. Vamos ouvir. O que está acontecendo é que já faz um tempo, já faz uns três, quatro meses, que a gente tem mostrado isso. A gente chama o corpo de funcionários do hospital infantil, seja o pessoal da enfermagem, os técnicos, os médicos, todo mundo está alertando pelo problema. O que está sendo feito, a gente não sabe, a gente não vê. Esse é o relato de uma funcionária que trabalha aqui dentro do hospital. Ela conversou com a gente, mas preferiu não se identificar. Ela vem acompanhando de perto essa situação, que como ela mesmo disse, já vinha sendo avisado há alguns dias. Desde o começo do mês de junho, o próprio governo do Estado sinalizou que houve esse aumento na procura por atendimentos médicos de crianças em todo o Estado. E além dessa questão da ocupação dos leitos de UTI, tem também a quantidade de profissionais para o atendimento com esse aumento na demanda. Olha só. Geralmente, são três, quatro médicos que estão ali que não dão conta, porque são 60, 70, 90 atendimentos que a gente tem que fazer e não tem como a gente atender em algumas horas. As pessoas ficam muitas horas na fila. Poucos profissionais por uma quantidade enorme de pacientes para serem atendidos às UTIs lotadas. E além disso, esses profissionais já sinalizaram outros problemas também, como a falta de insumos, que são situações que estão sendo acompanhadas pelos conselhos, foram denunciadas inclusive pelos sindicatos. Para a gente ter uma ideia, vamos ouvir agora um pouquinho desses materiais que estão faltando e são tão necessários para atendimento das crianças. Além da falta de pessoal, temos a falta também de medicações, por exemplo, drenos, drenos de tórax já têm faltado, prongas que são materiais que são colocados no nariz das crianças quando elas estão com falta de ar. Os ventiladores, alguns não funcionam. Uma situação realmente muito complexa que está acontecendo aqui nesse hospital e também na saúde infantil em todo o estado. Esse relato muito forte dessa profissional que trabalha junto à saúde e diariamente atendendo essas crianças. E o sentimento mesmo deles é esse de insuficiência. A gente vai ouvir o último trechinho da fala dela agora. Porque chega uma hora que os recursos já não dão mais, né? As pessoas não estão mais aguentando. E é muito triste trabalhar num lugar onde você não é ouvido e onde você vê o seu trabalho ser em vão. Porque quando a gente está lá direto no atendimento, a gente faz de tudo o que a gente pode. Mas a gente não pode muito porque a gente não tem muito. Um relato muito forte porque é uma situação muito delicada, né? E muito triste. Uma situação, então, que a gente vem acompanhando já há alguns dias. No começo do mês de junho, o governo do estado chegou a decretar situação de emergência por causa dessa superlotação nos leitos de UTI. E anunciou também algumas outras medidas, né? Com uma ampliação desses leitos, inclusive aqui no Hospital Joana de Gusmão. A gente vai mostrar pra vocês aqui agora, do lado de fora, que foram colocados dois containers que vão ser responsáveis pelo atendimento a triagem dos casos mais brandos que chegam das crianças aqui. Esses dois containers, então, foram colocados pra funcionar como uma espécie de triagem. Uma UPA criança chega aqui com estado não tão grave e recebe o atendimento nesse espaço. A estrutura chegou ontem à tarde. Alguns materiais ainda estão chegando. O container ainda está bastante vazio, né? Essa estrutura que a gente está vendo como uma mesa acabou de chegar. Mas, pela informação que o pessoal passou pra gente, é que ao longo do dia de hoje ainda devam chegar mais materiais. Ainda não há previsão de funcionamento desses containers por aqui. Mas é uma medida emergencial, já que essa estrutura do hospital não comporta mais nenhum tipo de ampliação. Então, uma forma emergencial, além do anúncio também de abertura de mais leitos feitos pelo governo do Estado. Mas esse colapso todo na saúde, Fernando, também foi parar na Justiça, né? Ontem, o Ministério Público chegou a sinalizar que o governo do Estado deve, sim, disponibilizar vagas de leitos de UTI num período de até 12 horas para qualquer criança e adolescente que precisar no Estado. Inclusive, se for necessário, essas vagas podem ser privadas. Tem que acontecer. Uma lista tem que ser repassada de toda essa fila de espera porque não dá pra ter criança e adolescente esperando por vaga de UTI. A gente vai ouvir agora um trechinho da coletiva de imprensa do Ministério Público e o que disse o promotor responsável. Objetivando, compelir o Estado a garantir efetivo atendimento às crianças e a garantir atendimento imediato ou no prazo máximo de 12 horas, além do fornecimento de listas nominais das crianças que estão aguardando leitos na rede pública. Situação grave que foi parar na Justiça. A gente também tem uma outra fala de um outro promotor responsável por essa situação que lembrou que esse é um trabalho que precisa de atenção de todo mundo porque é muito grave. Do poder público, tanto do federal, do estadual e também do municipal. Olha só. As responsabilidades precisam ser compartilhadas e cada ente precisa fazer a sua parte. Os municípios, neste momento, precisam ampliar o horário de atendimento, fortalecer o atendimento pediátrico na atenção primária para evitar que as situações se agravem e necessitem da demanda hospitalar e, com isso, a consequência vai ser também contribuir para essa redução da sobrecarga. E essa foi uma própria provocação que o governador Carlos Moisés também fez nas redes sociais. Em uma das postagens, ele disse que, embora seja responsabilidade municipal, a ausência de atendimento adequado na rede básica tem feito com que algumas crianças cheguem no hospital em situação agravada. Inclusive, com esse decreto de situação de emergência por conta da superlotação, o Estado acaba também passando alguns recursos aos municípios. Porque essa crise na saúde, segundo os especialistas, tem vários vetores que vão desde a baixa adesão da vacinação, esse cenário que as crianças estão voltando para a atividade normal depois de um tempo reclusas da pandemia e tudo acaba pode somar para esse aumento na procura e esse cenário que a gente vem enfrentando hoje, muito triste, muito complicado, segundo os especialistas.